Ingredientes simples se transformam em um sabor especial. A polenta é um alimento típico da culinária italiana, mas que tem amplo uso e aceitação em diversos países. No Brasil, sua origem vem do século XIX, quando os imigrantes chegaram aqui. De fácil preparo e baixo custo, é um dos principais atrativos da festa Benedetta Itália. A entidade responsável pelo prato é o Lar da Criança Andradense. A voluntária Ana Lúcia faz com carinho a receita que aprendeu. E a previsão deste ano é produzir cerca de 120 kg de polenta. Cada panela como esta rende cerca de 20 porções. 3 kg de fubá, meio litro de óleo, 2 colheres de sal e 2 colheres de caldo que não é um pó. E mais ou menos 8 litros d'água. E aí a gente dissolve o fubá na água, com mais um litro, um litro e meio mais ou menos de água. Coloca nessa panela no fogo. E aí a gente vai mexendo até ela engrossar. Aí a partir do momento que ela engrossa e pega a ponta da polenta, a gente mexe ela 45 a 50 minutos. Pra ela ficar boa. Aí depois a gente tira e coloca na assadeira, como vocês viram, né? E aí depois espera esfriar, corta em cubinho, coloca no tapué, põe dentro do frizz que a gente leva pra estar fritando na hora lá na festa. A gente também faz o ragu, né? Que é a polenta mole. Esse a gente coloca 1 kg de fubá, tá? Umas 2 colheres de sal, umas 2 também de coisa, na mesma quantidade de água, né? E faz ele assim que ele ferve, que ele toma a grossura normal do ragu, né? Molinho. A gente leva ele lá pra festa, coloca no fogo e ele continua fervendo. A gente serve ele quente com um molho de frango ou de costela de boi, né? Que também sai muito e coloca queijo por cima, assim. O queijo, aquele queijo de araxá, sabe? Aí a gente rala ele e coloca por cima em cheirinho verde. Além dos pratos saborosos, quem for à festa benedetta Itália, também vai encontrar sobremesas. Uma delas é a palha italiana, doce feito de modo artesanal com recheio cremoso. De acordo com a história, as origens do doce são desconhecidas, mas o resultado é de dar água na boca. A gente tá fazendo a palha italiana, né? Pra barraca da Santa Casa. E os ingredientes são os seguintes. São duas latas de leite condensado, a mesma medida de manteiga ou de margarina sem sal, a mesma medida de nescau ou tode, e algumas gotinhas de baunilha. Coloca tudo na panela, em temperatura ambiente, leva ao fogo e deixa aquilo derreter e misturar, até chegar ao ponto, não do brigadeiro pra enrolar, é um pouco antes do ponto do brigadeiro pra enrolar. Depois, quando estiver pronto, desliga, mistura mais ou menos três pacotinhos de colacha triturada, mexe bem e depois coloca numa assadeira pra esfriar. Na verdade, o ano passado foi feito arroz doce, foi vendido arroz doce. E a gente achou que tinha pouco a ver com a festa italiana. Então, a minha sogra, que é mestre no doce, deu a ideia, vamos fazer palha italiana. E a gente achou legal e resolveu fazer. As entidades de Andrada sempre capricham nos pratos, que são preparados com uma dose especial de carinho. Nosso conselho é para você se programar e fazer um tour gastronômico durante as três noites da festa italiana. E vale a pena experimentar cada receita. Vamos participar da festa, ajudar todas as entidades, todas elas precisam, e vamos também na barraquinha da Santa Casa a degustar esse doce tão gostoso que é a palha italiana. Então, a gente convida todo mundo, tá? Pra estar participando da festa italiana, né? Esse ano, pra estar visitando a barraca do Lar da Criança, porque a entidade vive de ajuda do povo. E é muito importante que vocês estejam lá prestigiando as nossas comidas, tá? Que a gente faz com todo carinho, que ajuda dos pais que vêm estar ajudando a gente pra viver aqui. Então, a gente espera vocês lá. Tenho certeza que vocês vão gostar, vão comer a melhor polenta da cidade. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto